o telzinho já tá preparado para ver a priminha ea titia olha como ele tá na fofura já estamos no trem e o marinho prefere ficar de pé aquela tensão básica pré-encontro a gente tá aqui a aguardar e cada vez que a portinhola abre a gente fica na expectativa e tem o do outro lado ali tem duas portas e já que vai demorar pegamos um cafezinho o legal daqui é que dá para ver a galera chegando nas esteiras ó se liga e aí vai ver a uma velha o caralho ea titia e só vê eles na pele você lembra que aparece na telinha A titia meia aparece na telinha do celular. Oh meu Deus. Não segurei as lágrimas. Vamos lá. Vai, vai. Chegou aqui. Nossa, eu peguei os três mulheres vazios. Nossa, eu peguei a ti. Nossa, eu me dormi não volto. E aí? Ai, você atravessou o hotel então. Eu não sei. Não, não, não. Tá de boa. Nossa, isso é suave. A gente fica tão tão boa. É, é. Eu já vi. Mas eu peguei os dois. Eu sei que eu quero ver se fazer. Eu sei que eu quero ver se fazer. Mas eu peguei a ti. É, eu peguei o hotel. Eu peguei a ti. 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 É. É. Eu te acho mais interessante. Entendeu? O que é que pra gente fazer? Tem alguém recorrer? Bom dia! Você mexe aí, tá? Tá bom. Ah, você quer aqui? Uh, é bom.